Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao Teorizando com Tsuki. Sim, o vlog mudou de nome, isso mesmo que vocês ouviram. Eu pensei muito sobre o vlog nesses últimos tempos que eu fiquei meio que em reato, que eu disse no último vídeo porque eu estava mudando. Por isso, a bateria dessa porcaria vai acabar. Como eu disse, eu estava de mudança, então por isso que eu fiquei um bom tempo sem gravar. Eu estou tentando voltar agora, e eu vou voltar com algumas mudanças. Eu vou fazer um vídeo, outro vídeo, comentando melhor essas mudanças e tudo mais, explicando porque a situação, mas para as pessoas preguiçosas ou que só vêm os rivis de Ravel, eu vou falar um pouquinho aqui também. Eu vou mudar, porque esse aqui é o cenário antigo, eu estou de novo na casa dos meus pais, aquele computador velhinho aqui que vocês gostam. Eu estou arranjando um computador novo, estou tentando arranjar sinal de internet na casa nova, que eu me mudei, ontem fez três meses. E eu não vou dar uma data certa para vocês, porque está tudo muito complicado ainda, as coisas ainda não se acertaram certinho. Eu quero fazer agora, eu mudei o nome do vlog justamente, porque eu quero fazer vários personagens, e cada bloco, ou melhor, cada quadro do vlog eu vou fazer, dar o nome de um personagem. Então, o Teorizando com o Sanjiko vai ser agora um quadro do vlog, e eu mudei o nome total para Teorizando com o Tsuki, que todo mundo me conhece como Tsuki. Eu espero que vocês gostem, até porque o Google não deixa eu mudar de novo. Ele falou assim, você já mudou de novo, mas agora vai ficar só esse daí, porque pessoas no mundo real não mudam tanto de nome. Eu falei assim, aí, fica a discutir o mundo real comigo, o Google. Google, que autoridade o Google tem para isso? Mas enfim, eu vou melhorar ainda as minhas cosplays, eu juro, porque eu preciso de renda para fazer isso, e a renda está começando a cair agora, que eu consegui um emprego novo, e as coisas vão começar a andar direito. Então, como eu pretendo fazer os vídeos agora em diante de tudo mais, nesse vídeo que eu vou lançar, junto com este rével, que é o décimo rével, digamos assim, faz... décimo não, digamos que faz dez capítulos que eu não faço um rével. O último rével que eu fiz foi o 734, e esse aqui vai ser o rével de 744. Então, é isso, eu espero que vocês gostem, e vamos começar. Volta, aqui, isso. O capítulo que muitos de nós estávamos esperando, que seria a droga da revelação da cara do Sabo, o que ele está fazendo lá, quem ele é, no final das contas. Eu até achei que ele fosse um Tichibukai, porque... Sei lá, por isso que ele não estava mostrando o rosto até agora, e... O Luffy derrotou um monte de Tichibukai. Não tantos assim, mas digamos, derrotou alguns. O Ace foi convidado para Tichibukai. Seria legal se o Sabo fosse um... Tipo, completar o ciclo, mas não é, né? Enfim. Começa com a arena destruída, né? Coisa louca. Ah, é legal desse capítulo? Eu estou saindo de foco, porque eu estou tentando dar um capítulo aqui, né? O legal desse capítulo... É que era quase... Era quatro e pouco da manhã, eu estava dormindo... Para ir acordar, para trabalhar no dia seguinte. Estava lá... Aí o Xim, um beijo assim, você cai... Ele me mandou uma mensagem, eu falei assim... Mano, o Sabo comeu a mera mera. Aí eu assim... Acordei, olhei para o celular... Falei... Puta, mano... Me acordar com o fake desse... Fala sério, o Sabo comendo a mera mera no MIP? Nunca. E virei e continuei a dormir. Meu, eu cheguei no meu trabalho muito mais cedo. Fui procurar a droga dos spoilers. Imprimei uma folha inteirinha antes de eu entrar para poder ver se aquilo era... Procedia, se aquilo era real. E... Puta merda, mano. Foi muito tenso aquele dia. Porque eu estava fã aqui, muito estranho. Mas eu já adiantei o capítulo. Mas você já está quase saindo 775, acho que vai sair amanhã. Então... Meu, eu não vou conseguir não sair de foco, gente. Porque o capítulo que eu estou aqui atrás. Olha. Aí começa com o Coliseu explodindo. Todo mundo gritando. Blá, blá, blá. O Luffy se mostrando. O Luffy, desculpa, se mostrando bonzão. Né? Aí ele chega, pega a Kumanomi. Abre. Até aí. Beleza. Puta, mano. Ele faz festinha. Eu sou o vencedor. Mano, esse Sabo está me saindo comédia. Que bom. Eu estava preocupada que ele... Eu falei até nos vídeos que eu estava preocupada que ele fosse um FDP. Mas ele está saindo até com humorzinho, né? E tal. Aí ele pegou. A mera, a mera. Aí todo mundo sai correndo. Porque os brinquedos voltaram nos últimos capítulos. Os brinquedos voltaram à forma humana. Porque a Sugar levou um susto. E por causa disso, todo mundo... Ela perdeu o poder. E todo mundo está voltando ao normal. Então está em caos. Já estava em caos, né? E foi lá o Lúcio espertinho e quebrou tudo. Aí que fica pior. Aí o Infeliz me come. Me come. Desculpa. Eu não vou conseguir ter a mesma reação que eu tive na hora. Porque já faz, tipo, mais de uma semana. Mas, putz, mano. Como assim? O bicho me come. A mera, mera. Eu nunca... Sério. Eu nunca pensei nisso. Mesmo quando o Sapa apareceu. Eu não imaginava que ele fosse fazer isso. Eu fiquei com a cara no chão. Eu achei que fosse fake. Eu li o spoiler. O Shin me avisou. Eu li o spoiler. Depois eu li uma... Eu não acreditava que esse Infeliz me fez um negócio desse. E... Meu... Cara... Que bizarro, velho. Que bizarro. Foi inteligente da parte dele. Porque assim, de certeza que ninguém mais vai pegar. Mas... Eu não sei o que pensar, cara. Eu não sei o que pensar. Porque eu acho que comandou-me uma coisa muito pessoal, né? É o poder de cada um e tal. Eu não gostaria de ver outra pessoa com o poder do Luffy. Mesmo se fosse, sei lá, o filho, o neto. Ou seja lá quem for dele. Não. É uma coisa pessoal. Sacas? Eu não vou dizer que eu não gostei. É que vocês sabem que eu já não gosto muito do Sapa. Mas... Ele como sendo um lado cômico. Eu tô começando a gostar um pouco mais dele. Mas agora ele comeu a mera-mera. Mano, ele já era ferrado. Agora? Meu, eu não sei nem. Eu não sei o que pensar sobre a foto dele ter comido a mera-mera. Eu queria ter algo melhor pra comentar pra vocês. Mas eu não tenho. Aí gritam que ele é o vencedor. É que acontece tudo muito rápido nesse capítulo. Já mostra ele de costas. Parece o Spandam, né? De costas. Aí ele pedindo licença pra usar o golpe do Ace. E aí vem a Kuala, super certinha já. Entregando a roupa dele. Serviço super eficiente desse dos revolucionários. Riken, extremamente foda. Saudade dessa técnica. Volta pro subsolo. E os guerreiros, né? Os ex-gladiadores que voltaram à forma humana. Agora o caso do Sop. Ajudam a Rob enquanto é treble. Ainda bem, né? Eu tô saindo de foco, né? Ainda bem. Porque é um Logu... Eu acho que é um Loguia, né? Se não for um Loguia, é quase comum. É foda de derrotar. Aí eles ajudam o Sop. Porque o Sop virou o grande herói. Tipo, Deus de todo mundo. Mano, o Sop é muito cagado. Ele tá tipo um bug na sorte, meu. É muito bizarro esse negócio. É o processo que o bug passou em Marina Ford, velho. É a mesma coisa. Essa cena muito engraçada. Que vem gigante lá. Que eu nem lembro. Não sei pronunciar o nome dele. Vem lá com o Sop na mão. Aí bate uma luz do Riquem do Sapo. Riquem do Sapo. Sou estranho, né? Riquem do Sapo aí quebra tudo. Aí bate a luz do Sapo. É tipo, meu Deus. É um Deus. Ah, é um sinal de vida. E pior é que até o Cavendish, velho. Que, sei lá. Tá que ele não é um grande exemplo de personagem sério. Mas até o Cavendish na cena fala assim. Ah, é muito, muito tosco, velho. Estamos testemunhando um milagre. Velho. Muito besta, mano. Consegui muito desolhado. Até aquele guarda lá estranho. Que virou assassino. Líder de guarda que virou assassino. O Slugman. Legman. Não sei o nome dele. Não sei o que fala. Não lembro mais. Até ele olhando. Tipo, ele tá com a reação mais normal. Mas tipo, meu. Aí o Sop, tipo. Quase morrendo, velho. Sendo latrado. Que coisa mais bizarra. Acabei a cena do Cavendish. Tipo. Meu Deus. Falando nisso, eu achei outra de uma peruca perfeita pra fazer Cavendish. Eu preciso ir lá e voltar pra comprar. Vai ficar muito bom. Bem melhor que essa daqui. Essa daqui eu não gostei. Eu vou vender. Vou comprar outra. Não gostei dessa daqui. Meu Deus. Eu vi muito que essa cena do Cavendish é muito cômico, velho. Eu vou dar pra vocês. Ai, mano. Que bizarro, velho. O Sop. Agora que ele tem oito mil homens. Esse Sop. Ai, ai. Eu vou vender pra vocês. Mas o que devemos fazer? Oh, divino. O Sop. Mano, isso é muito forçado. É muito tenso esse negócio. Teve um belo up que o Sop tem o anões, os guerreiros. Mano, será que dá oitocentos pessoas contando os anões? Mas vai ser penca toda? Mais uma mentira do Sop se realizando, velho. Não sei se você já virou a teoria das mentiras do Sop se estão tornando verdade. Meu. Muita cagada essa cena aí. Tipo, demais. Ai, quando o mundo caiu, né? Pra subsolo. Por causa do tá que tu sabe. E bababá. E bababá. E todo mundo tá pé da vida agora, né? Ai, veio o Bartolomeu reclamando do Sempai e tudo mais. E... Ai, fica a cena que todo mundo esperava. O Sop se apresenta. E o legal é que ele não consegue controlar a comandomia. Ainda bem, né? Porque uma logia é uma logia, pô. Não é... Não tem sentido. Porque mesmo o Kako. Vocês lembram? O Kako da Sipnay. E a Califa, né? Eles tiveram umas dificuldades. Eles fizeram umas besteiras na hora que eles estavam. E eles eram super treinados. Não tem como a pessoa ter um controle normal, cara. Ai, ele fica tipo... Meu Deus! Tá quente. Ah, não tá quente. Tipo, e ele vai se desmigando. Meu Deus, deu umas cenas muito engraçadas. Porque você sabe, tentando controlar essa jossa. Tipo, ele tá no barco. Daqui a pouco o barco começa a pegar fogo. Aí, tipo, putz, desculpa. Aí vão jogar a água do mar pra apagar ele. Tipo, mano... Ai, deu umas cenas muito engraçadas. Mas ainda bem que ele não consegue controlar de primeira, né? Porque isso já é pelado demais. Foi essa foto que o Shin me mandou quando eu tava acordando. Aí eu falo assim... Por que que ele tava mandando uma foto do Kobe? Do Kobe? Ele não parece, gente. Olha bem. Ele parece o Kobe. Não parece? Lembra um pouquinho? Eu fiz meio às pressas essa roupa aqui. Porque eu esqueci de trazer a minha roupa que eu geralmente faço sábado. Então eu tive que dar uma improvisadinha na casa dos meus pais. Não ficou aquela Coca-Cola toda, mas... É, deu pro gasto. E, tipo, uma pose... Mano, ele tem muita cara do Kobe. Eu tinha imaginado ele com cabelo curtinho. Ainda peraí, o cabelo dele deixou de ser ruim, né? Você é loiro e tem cabelo ruim? É muito zoado. Tipo, sério, é muito zoado. Aí... Ah, é duas. Olha só. Ele dá um, dois nozinhos assim. Deixa eu fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer. É um aqui. E um aqui. Ó, tipo assim, mais ou menos. Meio melhor feito. Enfim, aparece com a luva e tudo trajinhozinho até a cartolinha dele. E aí, mãe, a posição dele, conselheiro do líder revolucionário. FDP desgraçado. Não acredito nisso. Meu, é bem o que a gente imaginava. E aí, bate a cartola na cabeça dele. Aí, a Rebeca. A coala explica porque eles estão ali. Eu vou assinar um acelero que o tempo tá acabando. Aí, o sábado, uma posição séria. Não, isso é o quê? Isso é o quê? E aí, falam. Ei, ei. Isso é um problemão. Aquilo é o sábado, certo? O número doido dos revolucionários. O que ele está fazendo aqui? Mano, é uma coisa que eu não consegui entender. Se o sábado é famoso, como é que o Garp não ficou sabendo dessa? Porra, o moleque que estava com os meus netos está vivo e está com o Drago. Ou será que ele sabe e ficou meio assim, na vista grossa? E será que o Ace não sabia que esse infeliz estava vivo? Eu acho muito difícil. Ainda mais o Ace estando junto com o Yonko, ele não saber, não chegar a ouvir o nome do, porra, o segundo comandante do líder dos revolucionários. E que o Jossalof tem com os segundos comandantes, né? Pô, dois irmãos, um de Yonko, um dos revolucionários. Zoado, meio zoado. Aí, volta pro Palácio Real. Tem muita coisa que vai rolar aí. Muita coisa ainda vai rolar nesse pedacinho. Palácio Real, o Carlos, perneta, mas que consegue quebrar todo mundo, né? Porque o equilíbrio é do cara em uma perna de fogo. Aí, o Doflamenco sem cabeça, fica bonitinho, sem cabeça. Não gosto dele. Vai, tá acabando tempo, tá acabando tempo, tá acabando tempo. Vai, carrega o capítulo, vai. Ah, cena de briga, da Carlos quebrando todo mundo. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se acontece mais alguma coisa, tipo... Ah, aqui entra o Luffy e fala, pô, você tá vivo. Aí, eles vão tentar assaltar o Luffy. O Lau não quer, fica com aquela frescurada toda. Ah, eu agora sou seu inimigo. Luffy ignora ele. E então, começa a se mexer o chão. E aparece o Pika. E o Doflamenco está vivo. É, a cabeça do infeliz está vivo e está falando. Ele disse que vai usar a gaiola. Pô, o cara é um Flamenco, vai usar uma gaiola. Mano, é zoado. Não, esse Doflamenco é zoado. Bem, acabou meu tempo. Eu fico meio apressada. As coisas... É aquela coisa, né? O computador tá ali atrás. Eu tive que dar um jeitinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero voltar... Nossa. Voltar logo com vocês, com os vídeos e tudo mais. Eu senti muita falta de vocês. Depois eu quero comentar direitinho. Agradecer as pessoas que ficaram me mandando. Coxa, você não vai voltar? Pô, gostava dos seus vídeos. Tem umas pessoas que me ajudaram bastante. Quando eu tava procurando em perda. Essas coisas. Um dia que eu não conseguia nada. A mensagem de vocês alegrava meus dias. Depois eu vou citar o nome de vocês direitinho. E agradecer um por um. Mas, por enquanto, ó. Um beijo. Muito obrigada. E é isso aí. Vamos seguir todos em direção aos nossos sonhos.